Eu tenho uma história muito boa, primeira vez que eu toquei numa banda de blues, categoricamente de blues, eu adorava o Gary Moore, ainda com o Floyd Rose na minha Tajima. Foi com o Celso, não foi não? Não, foi, o Celso já tava maduro. Ah, já tava? Isso foi antes. E aí eu fui tocar uma banda de blues com uma super radialista chamada Eulina Rego, uma grande cantora de blues lá de Niterói. E aí eu cheguei com o meu rack de quatro espaços, minha guitarra com o Floyd Rose e tal, tocando na onda do Gary Moore do Chegador Blues, né? Cheio de formação hard rock. Que eles vibratam, uau, uau, aí ela acabou, ela falou, Ricardo, você toca muito bem, primeira música. Falei, poxa, obrigado, Eulina, que legal, mas nada disso, cara. Você não tem um Tube Screamer, um extrato normal, porque a minha era com dois Humbuckers, Floyd Rose e tal. Fiquei meio ofendido, eu falei, poxa, mas eu estou aqui fazendo como o Gary Moore, faz com uma evolução do blues. Pô, a mulher não entende nada. Essa mulher não entende nada de blues. E na realidade, quem não entendia nada de blues era eu. E aí eu fui estudar, falou, ah, ouve isso aqui. Ela me deu o Albert King, me deu o próprio Steve Revogan, o Clapton antigo, me deu umas coisas do Muddy Waters. Eu fui pra casa, comprei um Tube Screamerzinho, aquele Joaninha. Fui pra casa, liguei direto no amp, peguei uma extrato emprestada com um amigo, que eu nem tinha uma extrato com três singles. Eu achava aquilo muito careta. Falei, não, tem que ser uma guitarra versátil. Eu já tava com a coisa meio sideman, eu preciso de uma guitarra que toca tudo e tal. Na realidade, uma extrato é uma extrato. Uma tele é uma tele, olha a expor, olha a expor, uma 335, uma 335. Isso é imutável, né? Quando você toca, você toca diferente. Peguei essa extrato do meu amigo, liguei o Tube Screamer, botei umas músicas do Steve Revogan, afinei meio tom abaixo. Falei, cara, tá tudo errado. Tô, sou um idiota, né? Aí eu comecei a ouvir blues, 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 assim. Tinha um ensaio na semana seguinte, falei, cara, vou estudar essa parada que eu quero tocar bem. E realmente, cara, falei, cara, deixa eu ser burro, né? Tipo, eu falo comigo, né? Cara, vai ouvir blues, cara. Blues é a origem de tudo, velho. Você tá viajando de ser, sabe? É a origem de tudo. É legal a firula, mas, cara, vem da onde isso aí, né? Estuda a origem. E aí mudou a minha vida, assim. Eu não me considero um guitarrista de blues, assim. Pelo respeito também que eu tenho ao blues, eu acho que eu tenho que estudar muito pra virar um guitarrista de blues, assim. De verdade, sabe? Mas, assim, é uma coisa que todo guitarrista que se preze no sentido de que, não, eu quero entender a história da guitarra, tem que ouvir o blues. Quantas coisas de blues jazz a gente conhece. E as harmonas super simples do blues, aonde você pode fazer milhões de coisas diferentes. E são os mesmos três acordes. Eu não falo estudar o blues só o jeito de tocar. E, sim, o que você pode fazer. Quantos Johnny B. Goode, quantas músicas de Rock Around the Clock, quantas harmonias vêm do 145 do blues, sabe? Então, ah, não, é simples, é bobo, é pentatônica. E eu concordo contigo quando você vem aqui humildemente falar que não é um guitarrista de blues. E eu também falo que eu não sou um guitarrista de blues. Eu falo com pesar, sabe? Eu falo porque eu acho que eu preciso me tornar um guitarrista de blues. Em alguma hora, de verdade, eu falo assim, cara, eu tenho que ser um guitarrista de blues decente, sabe? Não, mas eu acho legal você falar isso, porque eu também adoro o blues. E o blues tem muita influência no jazz, muita influência no jazz. Só que quando você fala que você é um guitarrista de blues, meu amigo, você conhece aquelas 60 variações do blues, né? Sim, sim. É o Chicago, o blues de Nova York, o blues de Mississippi, é o blues da beira do Rio, da não sei aonde. Você é um guitarrista de blues, meu amigo, você tem que encarar isso aí. Sim, sim, sim. Uma coisa é ter o blues ali, né? Porque ela passa o período no blues, entende a linguagem, se vira no blues. Ouvir muito, né? Ouvir. Sabe a respiração, os bens e tudo. Uma outra coisa é ser o cara do blues, porque é um cara que tem que se virar nisso tudo, né? Aquele disco do Clapton, From the Cradle, onde ele faz um tributo aos grandes guitarristas de blues, pra mim foi um divisor de águas, porque cada música ele usava uma guitarra diferente. E todas elas ele buscava a influência daquele guitarrista que tocava com aquela guitarra. E aquilo ali foi muito chapante pra mim. From the Cradle, eu não lembro desse águas. From the Cradle é um disco que ele faz só releituras de blues. Que ano que foi isso aí? Ah, bicho. É de 70? Não, não, é década de 90. Ah, já é mais recente. E ele depois saiu em turnê, fazendo o que passava na Bandeirantes na época, passava uns especiais de música instrumental, muito louco, né? A gente tinha uns canais de música free jazz e tal, passava na Bandeirantes da Manchete. Free jazz, muito bom. E aí passou esse show inteiro, eu gravei num VHS, cara, foi uma porrada, porque ele tocou de 3-3-5, aí era meio B.B. King misturado com, sabe? Aí ele tocava de extrato, aí parecia, porque eu fui, cara, e o Jeff Beck também é a mesma coisa. Ele pega cada guitarra, ele soa de um jeito diferente, assim. E também é um grande guitarrista de blues, o Beck. Apesar dele ser o inventor de milhões de pirotecnias, ele tocando blues é inacreditável, assim. Do jeito dele, né? Então, o blues, pra mim, ele continua sendo a pedra filosofal, sabe? Assim, eu preciso chegar ali. É porque eu acho que o blues, cara, é a voz na guitarra. Exatamente. Porque surgiu assim. Exatamente. Tem o método do B.B. King, que eu recebi emprestado, aí eu falei, cara, moleza. Falei, meu irmão, ralei muito ali pra entender e não entendi. Falei, cara, isso tá muito acima do meu entendimento. E eu fiquei ouvindo o B.B. King e o Clapton pra tentar fazer aquilo ali, realmente entrar, dentro de mim. E cada vez eu busco mais isso. Mas, naturalmente, é uma busca que entra dentro da tua vida, dentro dos teus trabalhos. Então, eu quero gravar um disco de blues, mas daqui uns 10 anos, assim. Quando der pra dar uma respirada, o filho tá na faculdade. Não, mas em 10 anos estudando, né? Tipo, você quer tocar blues. Eu uso corda alta, eu uso corda pesada. Meus dedos estão tudo torto. Eu tô com Sinovich. É, eu tô vendo, cara. É, porque eu toco... Esse é um problema genético de família, não tem muito jeito. Se eu operar, eu vou ter que aprender a tocar de novo, né? Então, eu vou adaptando o meu jeito de tocar pro que eu tenho que tocar. Eu toco com violões... Eu gravo muito violão de aço, por exemplo, porque é muito pesado. Então, eu só uso corda 12, 13, uma coisa pro som ficar, pra gravação, né? E as guitarras também, eu sempre gostei de usar 11, mesmo tocando limpo, rock, blues. Você tá usando 11 até hoje, assim? Não, eu tô usando 10. 10. 10 e 10 híbrido com 11, assim. Mas eu não consigo mais... Eu nem toco mais o dia inteiro, porque hoje eu trabalho na TV, mas quando eu fazia turnê, tem que ser no máximo 10. Mas menos de 10 eu não consigo tocar, eu acho muito mole. É, perde muito. Você que toca, que entende o jazz, você sabe que a corda mais grossa, ela vai fazer uma diferença muito grande. Na duração das notas, no timbre como um todo, né? E a questão do jazz, da guitarra jazz, é o seguinte, como a galera toca muito com som limpo... Sim. E você não... É, no amp direto, basicamente é isso. Você toca com um acordamento muito fino, você não tem sustento... Não tem sustento, exatamente. O Nelson me impressionava, porque a gente chegava na faculdade, tinha uns amplificadores muito sarapas na faculdade. Muito sarapas mesmo. Era o Stunner, aqueles... Era o Anastácio. E o Nelson, se ele chegasse com uma semiacústica, ou com uma tele que ele tinha, com um humbucker, ou qualquer guitarra, uma Ibunis, que ele tivesse de um aluno, ele tirava o mesmo som, cara. Eu falava assim, cara, a questão não é... Eu lembro de uma audição, que ele pegou uma guitarra, eu acho, Ibunis, de um aluno, e fez um solo. E era o Nelson. E não era o 011, nem sei que corda, mas tinha o Floyd Rose. E ali eu realmente vi que a diferença, o buraco estava muito mais embaixo. Estava nas escolhas e nas referências, né? Então, é muito louco isso. Estava nas escolhas e nas escolhas e nas escolhas.